Música Estamos aqui com a Jane da Kombi Suelen de Santa Cruz E ela está representando a Andressa que ganhou o segundo prêmio aqui do nosso sorteio A Andressa ela é de Santa Cruz também, ela é da Kombi? Isso, Kombi Alvira Então ela vai estar fazendo a entrega lá pra ela E a gente vai estar passando pra ela levar pra nossa amiga lá de Santa Cruz Isso aí Parabéns Tem tudo dentro Tem todos os apetrechos aí dentro, ó A garrafa térmica A garrafa térmica Que essa nossa coordenadora hoje não está muito boa não É Andressa Parabéns aí Andressa Um abraço de toda a turma aqui, ó Um abraço de toda... Esse aqui tu não precisa abraçar Parabéns para a Andressa aí Foi entregue o prêmio Parabéns E parabéns a você também Obrigada